Arthur Rezende levanta o braço direito ali, bem comum da gente observar hoje em dia no futebol, né? Vai pintar uma jogada, um levantamento! Nadson, boa bola do Nadson. Tenta ali o Zé Mário, cruzamento, desenho do Jean! Gol do Sampaio! Gol! Jean Silva aparece na área, desia e manda para o gol! Sai na frente o Sampaio! Vamos ver quem é que vai na batida. Arthur Rezende, Xandão. Tem outros dois jogadores ali do Vila fazendo uma barreira ao lado da do Sampaio. O árbitro já autoriza. Xandão na batida, pegou o goleiro, largou e foi buscar Luiz Daniel! Toca a bola no Renato. Renato, pelo meio. Dudu volta no Donato. Espirrou a bola no Donato. Eloy! Que bola do Eloy! Gol! Do Sampaio! Ciel! O artilheiro Ciel marca! Talvez o gol mais fácil da carreira dele. Família Cris, Davilove, Caruaru! Olha a bola que chega para o Enam na batida. Pegou o Luiz Daniel! Tentou, Mazete tocou no Dudu. Dudu faz o cruzamento. Saiu a bola não, está valendo. William Formiga no levantamento. Arthur Rezende! Kelvin, Kelvin deixou passar. William Formiga levanta, manda para a área. Donato subiu, cabeceou. Kelvin para mandar essa bola na área. Está aí o Kelvin, bateu direto! A bola foi para fora! Ele com a bola, Alan Grafite. Kelvin, bateu Kelvin na trave! Essa bola não entra, amigo! Ainda o Clayton, ainda o Vila. Buscou espaço para o chute, carimbou a marcação. Vem de novo o Vila. Dudu puxa para o meio, está caído. Watson, Dudu pegou mal na bola. Vem lançamento, vem bola na área. William Formiga, reta final de jogo em Goiânia. Batida para o gol! Moacir chega com possibilidade para o cruzamento. Desvio, bicicleta ali na área. Atentou o Enan. Dudu na disputa com ele. Mauro fica com a bola, faz o lançamento. Vai atrás dela, Jackson. Ele contra o Renato. Está no mano a mano. Jackson, fez o passe. Aí o Sampaio tenta a chegada. Bola arrumada para o Romarim. A batida para fora. Autoriza Salim Fente Chaves. Vamos ver quem é que vai na batida. Kelvin ou Dudu. Dudu vai na bola. Vai para fora! Descontra Salim Fente Chaves. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma